E aí, vamos de convite animado hoje? Eu vou deixar pra vocês aí no primeiro link da descrição um convite completamente editado, feito no Pro Show toda encamadinha, certinho, pra vocês editarem e colocar do jeitinho que vocês quiserem Só não vou deixar a música, que aí a música vocês escolhem a gosto de vocês Fora isso, vocês vão conseguir editar ele todinho Pra quem não me conhece, meu nome é Cláudia e sejam todos muito bem-vindos mais uma vez no meu canal de dicas e tutoriais Vem comigo, vamos lá ver como é que ficou esse convite agora Amém 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 Amém. Amém. Amém.